O Vasco achou que ia, mas não foi, e o Flamengo é finalista do Cariocão. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. O Vasquinho jogou como nunca e perdeu como sempre. Eles não achavam que depois de vendido iam ganhar tudo? É, mas eles tem que comer muito cuscuz com carne de charque pra ficar igual o Flamengo. Vixe, mas eu prefiro cuscuz com picanha com casca. Primeiro jogo foi mais movimentado que inauguração de cabaré. Era gol em banda de lata, João. Segundo jogo foi diferente não, e teve uma ruma de lambança. A primeira foi essa pereirada de pomita pra Ayrton Lucas, que vai-se embora, e a bola sobra pra Pedro Queixada fazer 1x0. A bola desviou na verruga do infeliz. Mas o Vasquinho empatou com essa muleirada que pareceu mais um chute. Ele pegou, foi de chifre. Chega, pegou em balo. O Urubu ainda perdeu essa com o Gabi Pooker. Olha essa cipuada de arrasca. Se não fosse como um bode, o goleirão não tinha pego, não. E Pedro Raul segue alegrando a nação rubro-negra. E lá, já. O anão da colina até tentou um monte de vez, mas tava meio descalibrado. Olha essa falta de arrasca. Ah, bode danado. Aí veio a segunda pereirada do Vasco, que Matheus França correu mais do que quando corria da mãe com o chinelo na mão e sofre pênalti. Pedro Queixada faz 2x0. Esse goleirinho do Vasco parece que tem mão de holograma. Não pega um pênalti, João. E olha que o Flamengo ainda quis ajudar o Vasco nessa tabelinha, mas nem assim. Elaiá. Aí vem a esperteza que só quem tem um queixo desse tamanho consegue ter. Pedro manda pra Ayrton Lucas, que acelera com a gota, e dá um totózinho. Nessa cena a gente consegue ver a Ayrton Senna e o Rubinho Barrichello. É mesmo, Chico. E fim de papo. Urubu na final e Vasquinho de férias assistindo o Big Brother. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem da derrota do Vasco pro ABC na Copa do Brasil. Ficou pau demais. Clique aí. E aí. E aí.